Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Você pode contar do fechamento dos portais que a igreja rodou o mundo fazendo? Isso também. Isso aí foi no capítulo Satã, que ele disse que quando começaram os descobrimentos, os padres, os cardeais, os caras lá no Vaticano, ficaram preocupados que pudessem surgir novas pessoas e lugares e coisas de poder e conhecimento e tal. Então eles já colocavam jesuíta em cada caravela e mandavam jesuíta pra todo lado. Não sei se você sabe, mas em 1500 e pouco já tinha jesuíta no Japão. Então, depois até deu uma ziquezira lá, os japoneses crucificaram os jesuítas. Tipo assim, ah é? Tu acha bonito isso? Quer ser igual a ele? Quer ir pro céu? Então nós vamos te crucificar. Também acho interessante, quem não morre, não vai pro céu, né? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Então eles botaram esses jesuítas, que eram os agentes secretos do Vaticano, a coletar tudo que estava sendo descoberto. Então eles recolheram os segredos, mapearam os lugares de poder, as fontes, os oráculos, prenderam os xamãs, os místicos, as sacerdotisas, construíram catedrais onde antes havia templos pagãos, buscaram suplantar a narrativa, criando inclusive, utilizando a mesma data. Usavam as datas dos festivais pagãos pra colocar o festival lá da sua fé cristã e não sei o quê. Só que, ao longo de uns 200 anos, eles foram recolhendo tudo isso e criaram um sistema mágico de drenagem dos poderes ocultos da Terra, pra direcionar tudo pra Roma. E, portanto, eles conseguiram fazer com que os oráculos se calassem e as criaturas interdimensionais ficassem presas cada uma no seu mundo. Os dragões sumiram e as sereias foram cantar noutra freguesia. Toda a energia mágica da Terra foi sugada de acordo com esse sistema de drenagem planetária. De todos os lados, eles foram usando os seus recursos pra que só eles tivessem o monopólio da energia mística, digamos assim. E isso funcionou, só que tinha validade era até o ano 2000. Eles não contavam que muito antes do ano 2000 já não haveria padres e bispos e cardeais capazes de restaurar, de refazer, de reforçar esse encantamento. Que é um encantamento de natureza vampírica. O objetivo era evitar que outras pessoas tivessem acesso às realidades espirituais por outros meios que não fossem pela mão deles. E isso funcionou muito bem, só que quando chegou o ano 2000, o sistema já estava acabando. E quando veio 2012, houve uma mudança. O mundo acabou em 2012 mesmo. Houve uma mudança e que o último resquício dessas torneiras, desses registros que eles colocaram, se romperam. E a magia voltou. Então agora estamos todos livres. De novo. E é o que a gente está vendo, esse renascimento da magia no mundo inteiro. O que tem de bruxo e bruxa e místico e astrologia e florais e não sei o que, e meditação e cogumelos mágicos e um monte de coisa acontecendo. E isso cada vez mais. E o que está acontecendo também é que cada vez mais vão acontecer coisas estranhas. Monstros, fantasmas, ovnis, o escambau. Então, o sobrenatural está ficando o novo normal. Quando você fala de dragões, sereias, isso é simbólico? Tem a ver com a imagem reptiliana do demônio, a coisa do centro da Terra? Não. Não. As criaturas interdimensionais, como o Pé Grande e o Yeti e outras dessas criaturas, eles se manifestam num primeiro plano de ser visto. Mas eles não estão nesse mundo aqui. Por isso ninguém nunca vai achar um cocô de pé grande. Me diz. Vamos supor que tu estuda biologia. Tu sabe que tu vai procurar um determinado animal, ele vai deixar rastros. Se naquela floresta tem a raposa dourada do não sei o quê, vai ter uma hora que tu vai encontrar uma que morreu. Ou o cocô da raposa. Pegada. As pegadas. E essas criaturas interdimensionais, elas existem, mas em um plano mais sutil. Mas assim, que nem fada, gnomo, essas criaturas, que também existem. Mas são seres interdimensionais, eles não... É porque assim, tu pergunta o que é real. Vamos supor. Os demônios são reais? Cara, se o teu conceito de real é algo que pode influenciar outras vidas, outras existências, que pode influenciar a realidade física, então os demônios são reais. Agora, se tu, pra ti, só o que é real é o que tu pode cortar em fatias, ou botar numa gaveta, ou acorrentar no pátio com uma coleira, aí eles não são reais. Mas ao mesmo tempo, eles são reais no sentido de que eles podem aparecer e podem influir na vida das pessoas. Sabe, eu não mando demônio pra casa de ninguém, mas tem gente que manda. E os demônios vão. E a pessoa fica a vítima, né? Fica bem consciente de que tem alguma coisa estranha, impossível, que não era pra estar acontecendo isso. E aí também entra aquele outro aspecto que tem a ver com a profecia. Que nós precisamos de uma consciência nova que nos permita ser maior do que nós mesmos. Precisamos aprender a perdoar a nós mesmos. Não podemos esperar ser salvos por ninguém. E essa salvação não vem porque, cara, Jesus é um consolador. Se tu tá sofrendo terrivelmente, Jesus diz assim, Que bonito, vamos sofrer. Tome sua cruz e siga-me. Ele não vai tirar o sofrimento de ti. Ele vai dizer que tu tem que aprender a evoluir com o sofrimento. E, portanto, ele não é um Deus salvador. Ele é um Deus consolador. E eu não tô nem dizendo que exista ou não exista. Ele vai dizer, ah, mas tu acredita em Jesus? Eu não acredito em nada. Eu acredito naquilo que eu vejo. E eu não vejo a eficácia dessas supostas entidades. E não vejo nenhum efeito a não ser o de criar pastores cada vez mais ricos. E prédios gigantescos. Inclusive mimetizando a cultura judaica, o que eu acho bastante estranho, né? Se apropriando do Talit, da Menorá. O que é isso, meu? Sabe? Os caras, eles acham o quê? Que eles são Moisés? Sabe? Não tem condição. E outra, quando tu falasse que as coisas se repetem, de fato, cada assassino é sempre o Caim matando o Abel de novo, e de novo, e de novo. Inclusive existe um demônio chamado Caim. Essas forças, toda barbaridade que acontece é sempre a mesma. Existem ações humanas que são imperdoáveis perante o universo. E ninguém escapa impune. Mas os ateus, por exemplo, o cara é um ateu, não sente menor falta de uma transcendência ou de conexão com o sagrado. O cara não reza, não nada, tá de boa. Mas é um bom profissional, é um bom pai, é um cara honesto, correto. Ele não jogou mercúrio no rio. Ele não roubou a merenda das crianças. Ele não fez barbaridade nenhuma. Esse cara, quando morrer, ele vai encontrar o que ele esperava. Nada. Ele vai apagar. Vai ficar num sentido, assim, tudo escuro, sem registro. Mas, com o passar dos anos, das décadas, talvez dos séculos, ele vai acabar percebendo que ele não está percebendo alguma coisa e que ele ainda está lá. mas ele não vai ser punido, entendeu? Ninguém é punido pelo que acredita ou não acredita. E essa doutrina do medo é que eu acho especialmente repugnante. Tu querer conquistar alguém pelo medo? Ah, não, tu tem que fazer, senão tu não sei o quê. Então, tu já me manda pra lá, porque eu não quero ir pra onde, gente como você, vai. Eu quero ir pro outro lado. Então, é toda essa natureza, digamos, luciferina do pensamento de que não vou me deixar amedrontar nem chantagear porque, pô, você vai ver bem, o Jorge Luiz Borges disse o que é o inferno senão uma ameaça e o que é o céu senão um suborno. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho